Como é que eu sei se eu completei? Porque eu formei esse gominho aqui, ó, quando eu formo esse gominho, eu sei que eu completei um nó quadrado, então eu tenho um nó quadrado, outro nó quadrado. E aí, como é que eu sei pra qual lado eu tenho que ir? Pro lado que não tem gominho. Esse lado aqui já tá com gominho, então esse nó tá completo. Eu vou iniciar outro nó, então eu vou pra esse lado aqui, porque ó, aqui não tem gominho, vou fazer o gominho agora, olha. Viu? E agora? Agora eu tenho que fazer o gominho pro lado de cá. E assim vai, você vai observando quantos gominhos você fez, são quantos nó quadrados você completou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí